Vem aí o programa do Fábio Porsche. Para! Eu não aguento mais trocadilho com o meu nome. Record, acabou! Acabou, eu não tenho mais força pra lutar. Diretor, então a piada do Porsche não vai rolar? Meu Deus, me dá esse ovo aqui agora. Me dá esse ovo. Me dá esse ovo aqui agora. Me dá esse ovo. Nesta quarta estreia, o programa do Porsche. Só aqui na Record.